O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve, apostadores! Salve, salve, apostadoras amantes do tênis! Estamos de volta, é, está no ar a edição número 30 do TênisCast, o primeiro podcast sobre trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro com apoio oficial da Pinnacle. Ufa, demorou para chegar a esta edição número 30, hein? Nossa edição 29 foi lá no comecinho de março e, no meio de tudo isso, teve uma tal pandemia do novo coronavírus. A pandemia não foi embora ainda, mas o tênis está voltando. E se o tênis está voltando, o TênisCast também está voltando no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Eu sou o Rodrigo Gasparini e eu resgatei ele, o especialista em trading e apostas em tênis, Thiago Meirelles, cinco meses depois, para mais um TênisCast. Tudo bem, Thiagão? Quanto tempo, hein? Ah, quanto tempo, Rodrigão! A gente tentou tirar a poeira aí no meio do caminho, mas a poeira voltou como uma tempestade em cima da gente, né, cara? Foi difícil, foi uma época bem difícil, mas graças a Deus estamos aqui de volta. O WTA de Palermo já é uma realidade, estamos gravando essa edição em meio aos jogos de qualifying, ou seja, o torneio está acontecendo. Ainda temos outros torneios marcados, confirmados até agora e que certamente dependem muito do sucesso deste torneio em Palermo, na Itália. Mas estamos aqui, estamos aqui para falar de tênis, estamos aqui para conversar com a nossa audiência. Contigo, Rodrigão, é um prazer te ouvir de novo aí do outro lado da internet, da rede mundial de computadores, para falar um pouquinho desse esporte maravilhoso que é o tênis. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente conversar, apesar de ser só um torneio. Vamos detalhar ele ao máximo possível. E este torneio que o Thiago cita é o WTA de Palermo. O Thiago vai analisar detalhadamente aquele padrão que você já conhece aqui do nosso Tênis Cast, também para o WTA de Palermo. Mas antes de falarmos sobre o WTA de Palermo, tem muita coisa para a gente conversar, afinal de contas, né, Thiago? Cinco meses de paralisação, uma paralisação óbvia, evidente por conta da pandemia, mas o tênis está voltando. E eu dizia, a pandemia não acabou, a gente não sabe quando acabará, mas o tênis aos poucos vai voltando. Para a gente começar esse papo, queria que você falasse como que está havendo este panorama do tênis mundial em meio ao novo coronavírus. Eu acho que o tênis, ele não é diferente de nada da nossa vida, né, assim, tanto no mundo dos esportes, quanto em todos os mercados, todos os setores, todo mundo envolvido em todas as atividades, ainda há um risco iminente, há uma dificuldade de se retomar rotinas, de se executar atividades. E o tênis não é diferente, né, e o tênis, na verdade, é um esporte que está sofrendo muito, né, pela dificuldade que se tem em função da característica do esporte profissional, que é um circuito, né, a gente já comentou isso outras vezes. Os torneios, a cada semana, eles mudam de cidade, mudam de país, mudam de continente, né, então não dá para se fazer como está se fazendo, por exemplo, na NBA, né, se formou uma bolha dentro do basquete americano e está todo mundo jogando ali. Como vai se fazer no hockey no gelo, como algumas ligas de futebol fizeram, se protegeram e tal. No tênis é muito complicado, né, talvez há discussões sobre isso, inclusive, há de se fazer bolhas maiores, né, não só dentro de uma cidade. Talvez se fale aí numa bolha na Europa Central, para que jogadores decidam ficar ali dentro e jogar uma série de torneios regionais, vamos dizer assim, e o mesmo acontecendo lá nos Estados Unidos, onde a situação ainda é muito, muito complicada, muito complicada mesmo, né. Na Europa a coisa está um pouco mais equilibrada, mais controlada, as coisas já estão retomando um pouco da sua normalidade, né, não normalidade, mas, né, vocês me entendem, as coisas estão andando, né, tem ligas de futebol que encerraram, já estão retornando. Então, na Europa realmente a coisa está mais evoluída. O WTA de Palermo começou agora, mas já deu um teste positivo para uma das jogadoras, que foi a Victoria Tomova, né, não apresentou sintomas, mas testou positivo. E agora, né, vamos ter que testar todo mundo, será que espalhou para muita gente, será que não, será que pegou outra jogadora, enfim, é uma coisa muito, muito, muito delicada, todo mundo sabe disso, mas não tem o que se fazer, chegou a hora de colocar em prática todos os protocolos definidos pela ATP e pela WTA, em vista das orientações da Organização Mundial do Saúde aí, dos governos locais, e ver o que acontece, né, e ver o que acontece, ver se a coisa pode, pode de fato acontecer dentro do mundo do tênis com as suas características, né, com pouco público, com o problema do tênis, ele até, de certo modo, ele não traz muita gente, ele não gera muita aglomeração, afinal de contas, a gente está falando de um jogador contra outro, que tem, pode limitar o tamanho de equipe, gerou muita polêmica isso aí, mas enfim, né, público também dá para reduzir ou até eliminar com todos os prejuízos possíveis, mas o grande problema do tênis é aquele que a gente comentou, ele muda toda semana de localidade, isso pode acarretar um risco aí de carregar o vírus pelo continente inteiro de novo. Mas é isso, assim, a coisa está acontecendo, o sucesso do WTA de Palermo ou o insucesso vai determinar pelo menos o acontecimento dos próximos torneios, talvez dê uma chance de ir lá nos Estados Unidos, o pessoal acreditar nos protocolos que foram definidos e de fato ir em frente, né, por exemplo, a USTA, que é a Associação de Tenistas Profissionais dos Estados Unidos, está bancando, está garantindo a realização do aberto de Cincinnati, tanto masculino quanto feminino e por conseguinte a realização do US Open, enfim, temos que deixar a coisa rolar, vamos ver o que vai acontecer, a gente está muito feliz de poder, né, está na expectativa de ver jogos oficiais acontecendo, de poder fazer as nossas apostas e os nossos trades e ser feliz, ser feliz de novo, Rodrigão. É, até você falou em jogos oficiais, né, porque teve muito jogo de demonstração, muito torneio de exibição sendo realizado nas últimas semanas, especialmente, alguns com mercados abertos, outros não, mas acho que não dá nem para levar em consideração em termos de competitividade, né, Tiago, e nem mesmo em termos de questão de protocolo em relação à pandemia de Covid-19, eram situações muito específicas, não? Sob o ponto de vista de competição, a minha opinião é que é zero para se levar em conta, né, pelo menos naquele momento, o que talvez possa ser levado em consideração é um pouquinho de ritmo de jogo dos jogadores e das jogadoras que a gente viu que estavam praticando, né, mas levar em conta resultados e performances, para mim, é absolutamente descartado, né? Eu acho que, sob o ponto de vista de protocolo, a gente viu aquela polêmica causada por aquele torneio lá, organizado pelo Djokovic, que não respeitou os protocolos e deu no que deu, e deu no que deu, o Dimitrov ainda está sofrendo com a saúde dele, deu uma declaração ainda essa semana, o Tchort não sofreu tanto, mas também acusou, se não respeitar, o bicho pega, né, o bicho pega. Então, de novo, os protocolos foram definidos e têm que ser cumpridos, para ver, é a única chance de a gente ver se dá para acontecer tênis de novo, né, pelo menos durante 2020. Acho que não vamos fugir disso, Rodrigo. Sem querer adiantar o assunto do nosso próximo bloco, porque, evidentemente, você vai analisar o WTA de Palermo com bastante detalhe, mas até que ponto o tenista pode ser, e aí eu estou falando de maneira bem geral, bem genérica, mas até que ponto o tenista pode ser prejudicado ou, eventualmente, até beneficiado por uma situação de ausência de público, por menos gente na quadra, enfim, não pelo coronavírus de jeito nenhum, evidentemente, mas pela consequência da pandemia dentro do jogo especificamente. Ou não tem nada a ver? O tenista não se importa de maneira geral com o público, com quem está na quadra, quem não está, enfim, para ele tanto faz. Eu acho que o impacto, a pergunta é ótima, mas é uma pergunta difícil de a gente responder, porque o impacto, ele é, para mim, ele não é definitivo, assim como não foi no futebol, tá, muita gente não tem como não fazer o paralelo com o futebol, afinal de contas foi o esporte que regressou em vários países antes de todos os outros, né, e a gente lembra, por exemplo, a Liga da Alemanha com muitos resultados logo nas primeiras rodadas a favor dos visitantes, dando a entender de que a ausência da torcida enfraqueceu o poder casa, claro que vai enfraquecer. No caso do tênis, a coisa é um pouquinho diferente, porque a gente, o tenista da casa, a gente já comenta isso aqui, né, comentamos muitas vezes durante os tênis casts, que alguns tenistas da casa sofrem com a pressão da torcida e outros tenistas da casa se motivam, né, e ao contrário também, quando tem jogadores que tem, para o Djokovic, é um caso famoso, óbvio, é o mais famoso, talvez, que quando a torcida local vai contra ele, especialmente contra jogos, contra grandes rivais, ele se motiva, né, e tem jogadores que são assim, tem jogadores que se acanham, né, e que baixam a performance. Então, de novo, a ausência de público, se assim se confirmar em um torneio ou outro, ela vai variar de jogador para jogador, de jogadora para jogador, e aí é a nossa obrigação, é a nossa incumbência como apostador e trader em tênis, de ter, de novo, o stream aberto, de olhar a performance do jogador, de conhecer os jogadores e trazer o nosso caderninho de baixo do braço. Por quê? Porque por mais que até hoje a gente não tenha feito nenhuma anotação deste tipo, a partir de agora, e não se sabe por quanto tempo, essa provavelmente vai ser a rotina da turnê de tênis, né, esse vai ser o novo normal do tênis por muitos meses, e quem sabe até temporada que vem, a gente não sabe onde isso vai parar. Então, é mais uma informação que precisamos ter com a gente, como cada jogador reage em situações de pressão com a ausência ou a presença de público. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Esta é a edição número 30 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Você que é nosso ouvinte antigo, foi muito bom tê-lo de novo conosco aqui no Tênis Cast. Nosso projeto vem desde lá de 2019, e você que está chegando agora, muito prazer. Nós somos um podcast especializado nas análises dos jogos e dos torneios, mas é claro, falando muito sobre o universo do tênis e das apostas e do trading em tênis. A temporada está recomeçando, e o Tênis Cast chega junto com você. E conforme prometido, a bolinha amarela vai quicar, aliás, já está quicando. Nós gravamos aqui o Tênis Cast em meio aos jogos de qualifying lá do Palermo Ladies Open. É o WTA International de Palermo, na Itália. Que ironia do destino, né? A Itália foi um dos países que mais sofreu com a pandemia do novo coronavírus. Quando a situação aqui no Brasil, por exemplo, ainda era tranquila, havia uma situação muito dramática na Itália. A Itália já passou por tudo isso e agora consegue sediar este torneio importante de tênis que reabre a temporada. Jogos no Saibro, na superfície de Saibro, que é ao todo 202.250 dólares em premiação. Tiago Meirelles, cinco meses depois eu posso falar sua análise do torneio. Fala, Tiago. Vamos lá, vamos lá. WTA de Palermo, um torneio bastante tradicional no circuito feminino de tênis, mas que teve a sua caminhada, vamos dizer assim, interrompida ali pelo começo da década de 2010, se eu não me engano foi 2012, até que ele voltou em 2019, ano passado, a aparecer no circuito da WTA. E foi um torneio, eu me lembro bem, jogado muitos jogos na parte vespertina da cidade de Palermo, a linda cidade litorana de Palermo. Eu me lembro que sofremos com muito vento também durante as partidas, o que também deve ser um ponto de atenção neste ano, obviamente. Mas um torneio de baixa qualidade, muito mais baixa qualidade do que vamos ter este ano. Ano passado, a cabeça de chave número um, a holandesa Kiki Bertens, foi lá fazer a final contra a Taitman, cabeça de chave número oito, uma suíça canhota, um prospecto muito interessante, e acabou perdendo a final para a Taitman. A Taitman saiu campeã daí, né? Agora, fora essas duas cabeças de chave, a primeira observação que eu faço é que todas as outras cabeças de chave caíram na primeira ou na segunda rodada. Na verdade, apenas duas passaram para a segunda rodada, que foi a Corneias e a Danseck que perderam logo ali. Então, realmente foi um torneio que chamou atenção neste aspecto, mostrando que era um torneio de muito... de segunda ou terceira categoria, vamos dizer assim. Eu não acredito que isso aconteça este ano, tá? Por exemplo, se a gente olhar no passado, a gente vê que da primeira rodada da chave principal foram 16 jogos e apenas quatro deles foram a 3 sets. Se a gente olhar a segunda rodada, de oito jogos, apenas um teve 3 sets. E a partir dali, ok, a partir dali, quartas de final, semifinal, foi uma proporção mais normal, que é meio a meio, que geralmente acontece. Então, o que a gente nota aqui? Confirma que o que aconteceu no passado não dá para se levar muito em conta este ano. Afinal de contas, a chave aqui, este ano, está muito, muito forte, comparada com o ano passado. Ela ainda não é uma chave elite da WTA, mas é uma chave que contém jogadores de um pedigree interessante, como é a Martic, como é a Elize Mertens, como é a própria Vondruzova, que fez semifinal de Roland Garros no ano passado, né? Aliás, final de Roland Garros no ano passado e perdeu para a Marti. Então, é uma chave bem pesada. Aliás, em função do momento que estamos gravando este episódio de retorno do Tênis Cast, já temos a chave disponível, que não é uma coisa muito frequente aqui na nossa rotina de gravação. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, de uma maneira resumida, óbvio, até porque eu não tenho as odds das partidas, e eu não tenho ainda precificação no mercado de campeão do torneio, e não sei se alguma casa vai abrir. Porque, um parêntese aqui, assim como nós estamos enferrujados, com receio, com cautela de voltar a colocar o nosso dinheiro no mercado de tênis, podem ter certeza que as casas de apostas sérias também estão. Então, não vão sair abrindo o mercado de qualquer jeito, porque também não têm certeza do que vão encontrar. Mas vamos ficar de olho. Então, aqui, Rodrigão, não sei se tu me permite, como editor-chefe do programa, aí eu dar uma passeada pelos jogos da primeira rodada. O que tu acha? Absolutamente liberado. Depois da vinheta, Tiago. Que voleio! Vamos lá, então, gente. No topo da chave, a metade de cima da chave, a gente tem um primeiro jogo entre Martite e a belga Alisson Van Uytvang, que não é uma jogadora de saibro, contra Martite, que é uma jogadora de saibro. Obviamente, aqui o favoritismo está do lado da croata, mas muito cuidado, né? De qualquer maneira, assim, de novo, eu não tenho odds, eu não tenho como dizer o que vale a pena ou não aqui, eu não sei como é que o mercado vai precificar isso aqui, mas é difícil não ver a Martite ganhando essa partida, tá? Eu imagino que venha em torno de 1,30, 1,35, não muito mais do que isso. E esse é um preço, inclusive, bom para se colocar a Martite, talvez, olha o Tiago inventando moda aqui, talvez numa multiplazinha, uma duplinha, uma tripla, talvez, que são coisas interessantes de fazer sempre numa primeira rodada de torneio de tênis, onde favoritos geralmente se dão bem. De novo, é um torneio pequeno? É um torneio pequeno. Palermo, em 2019, foi fraco? Foi fraco, mas é um torneio de retorno, né? E a gente ainda não comentou aqui da motivação das jogadoras, do aspecto de ranking, da defesa de pontos, até porque eu acho que este WTA de Palermo, ele vai ser um marco no retorno do tênis, e eu não acredito que jogadoras que não tenham um ponto para defender aqui, por mais que tenham pouca coisa para se defender aqui, vamos dizer assim, não venham de motivação. Tenho certeza que todas elas, profissionais e competidoras que são, estão babando para jogar, estão loucas para competir, e tenho certeza que qualquer uma delas daria muito sangue e suor para chegar na final desse torneio. Então, eu vou deixar um pouquinho de lado a questão de pontos para defender e peso do torneio. Então, eu vou considerar que a Martite tem que ganhar esse jogo. Outro jogo interessante é a Pauline com a Cazactina. A Pauline, que é italiana, fez quartos de final ano passado, em 2019, e ela pode ser uma adversária chata para a Cazactina passar. Mas eu também, a Cazactina que vem treinando, aliás, a Cazactina que virou sensação nessa parada de tênis, sendo a principal TikToker das tenistas, com vídeos engraçadíssimos nesse aplicativo que hoje em dia virou moda, que é o tal do Tik Tok, mas falando de tênis, ela tem no Saibro a sua principal e favorita superfície, é uma russa que se criou na Espanha, e eu não consigo ver ela também, salvo um acidente de percurso muito grande, ou uma lesão, que isso sim temos que ficar muito atentos, muito atentos, porque exibição é uma coisa, jogo competitivo é outra, o esforço é outro, e lesões podem acontecer, e a gente pode falar isso um pouquinho ali na frente, mas a Cazactina também deve vir precificada nessa ordem, aí 1,50, 1,55 eu imagino, e um handicap até de menos 2, menos 2,5 games, seria uma boa aposta aqui, eu não sei se teremos essa oportunidade. E agora, dois jogos, que eu acho que vão ser dois dos melhores jogos da primeira rodada, primeiro a Contaveit contra a Romena Tighe, a Romena Tighe que começou, terminou a temporada passada muito bem, começou essa temporada razoavelmente bem, contra a Contaveit, que toda vez que entra em quadra, dá a chance da adversária vencer. Para a Trading, é uma das melhores jogadoras para se fazer, a Contaveit, tanto para se recuperar em partida, quanto para deixar lideranças que parecem tranquilas, escapar, assim como a Tighe, também oferece isso, porque é uma romena que luta muito, ela não tem um tênis muito vistoso, ela é uma magricela, vamos dizer assim, com todo o respeito aos magros, muito alta, muito esguia, e que parece ser um pouco desajeitada, mas é uma menina que luta muito, então eu acho que vai ser um ótimo jogo esse aqui. E o outro jogo que deve ser muito bom, é também envolvendo uma romena, dessa vez a Irina Begu, contra a Alemã Sigmund, que é uma menina muito competente, a Alemã, quando joga no Saibro. Então também vejo aqui, um jogo muito interessante para se trabalhar ao vivo, tanto para quem gosta de fazer apostas ao vivo, como para quem vai para o Trading, e muito difícil de se prever alguma coisa pré-live, esses dois jogos. E depois, nesta chave, deste lado da chave, dois jogos, que eu não vejo muita dificuldade de prever o que vai acontecer, que a Herzog deve ganhar dessa italiana Cotchiareto, e a Vect não deve encontrar problemas contra a Ruz. Este é o lado de cima da chave do torneio de Palermo, Rodrigo. Daqui a pouco o Thiago vem então também com as análises do lado de baixo da chave do WTA de Palermo. Enquanto isso, deixa ele tomar uma aguinha lá, eu lembro a você que o Tênis Cast tem o apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Fundada em 1998, a Pinnacle é um dos principais sites internacionais de apostas esportivas online, atende clientes em vários países do mundo, totalmente licenciada e regulamentada em Curaçal. E só por aí você já percebe a seriedade e a credibilidade da Pinnacle, que tem aquele grande diferencial. É a casa de apostas que não limita o seu usuário. Para você também ser um cliente da Pinnacle, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Não se esqueça do código VIP TLP de Trading Like a Pro. E olha só, para a gente comemorar e marcar este retorno do Tênis Cast, a edição número 30, voltando após a parada por conta da pandemia, fique ligado, fique ligada. No finalzinho deste episódio, nós vamos anunciar uma promoção exclusiva para você com a Pinnacle. Promoção, olha, imperdível. Já fui avisado aqui pela produção do nosso Tênis Cast, a promoção é imperdível. Fique ligadinho, fique ligadinha. Até o final deste episódio, a gente coloca no ar a promoção de boas novas ou de retorno do Tênis Cast, a sua plataforma preferida de podcast. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tiago Meirelles já tomou a aguinha, já descansou, então manda bala, Tiagão, na parte de baixo agora da análise do WTA de Palermo. Bom, vamos lá. Se a primeira parte estava interessante, a segunda está melhor ainda, na minha opinião. Com quatro jogos, no mínimo, que podem dar muito o que falar e o que se fazer, que é o que a gente mais quer. E o primeiro deles envolve a russa Alessandrova contra a francesa Mladenovic. A Alessandrova, que vinha em altíssimo nível, terminou 2019 jogando muito tênis, começou 2020 jogando muito tênis, e pega a Mladenovic, que invariavelmente é uma jogadora que oscila muito durante as partidas, durante as semanas e durante a temporada toda da WTA. Não acredito que vai ser diferente aqui nesse jogo, e por isso ela pode incomodar a Alessandrova sim. Estou falando isso porque eu acho que a russa deve se dar melhor nessa partida, especialmente porque Palermo é um saibro um pouco mais rápido do que o normal. Ele está em quase 1% de velocidade acima da média das outras quadras de saibro da WTA. E eu acho, tenho convicção que isso vai favorecer a Alessandrova. Obviamente qualquer jogadora pode ganhar, mas eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir, um jogo que pode oferecer muito boas oportunidades, mas que no final deve dar a russa, na minha opinião. Um outro jogo que vai ser realmente muito interessante vai ser a italiana Sarejani, a grande, antiga, veterana já Sarejani, que se envolveu nos casos de doping, sofreu bastante nos últimos anos, mas que volta a jogar um WTA de primeiro escalão, vamos dizer assim, de segundo escalão, como queiram, e enfrenta na primeira rodada uma adversária muito competente, que é a Sorana Cersteia, que desde 2019, na minha opinião, subiu de nível. Era uma jogadora bastante intermediária, que tinha partidas muito boas e partidas muito ruins, e desde 2019 ela vem tendo partidas muito boas, de uma maneira consistente, muito mais partidas boas do que partidas ruins ou médias, vamos dizer assim. E se tornou uma jogadora, inclusive, muito confiável de se fazer apostas pré-live, de se fazer trades a favor dela durante as partidas. E eu acho que ela vai se dar melhor aqui contra a Errani, que por mais que tenha se recuperado, que tenha com muita vontade de jogar na Itália de novo e tal, ela ainda não aprendeu a sacar, não consegue jogar, vai ficar ali brigando, 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 devendo todas as bolas, mas eu acho que esse jogo, apesar de ser interessante de se assistir, deve ter muitas quebras, como de costume na WTA, mas eu me posicionaria a favor da Cirsteia aqui nessa partida. Depois a gente tem um jogo entre a Cristina Plescova, a Plescova piorzinha, vamos dizer assim, contra a grega Sakari, que também é um jogo que deve oferecer muitas oportunidades, especialmente porque a Plescova saca muito. Precisamos ver se esse jogo vai ser de noite ou de dia. Se for de dia, a Plescova cresce um pouquinho na partida, porque a bola tende a ser mais rápida, a não ser que seja muito úmido, o que, claro, vai acontecer de noite, mas se for um dia mais seco, de calor, ou saibro mais ralo, vamos dizer assim, a bola vai andar mais, né? E a Plescova pode complicar um pouquinho a vida da Sakari, que adora dar umas viajadas e errar muito. Então o foco aqui nesse jogo vai ser prestar atenção nos erros, erros não forçados da Sakari. Erros não forçados da Sakari. Se ela começar a errar muito, não dá para entrar a favor dela, ou ficar a favor dela, no caso de estarmos em uma posição aberta. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente está fora do mercado, e a Sakari errando muito, e a gente observar que ela começou a acertar, diminuir os erros, é hora de entrar a favor da Sakari. Outro jogo interessante aqui, eu falei que esse lado estava pesado, Rodrigão, Iastrenska contra Sara Soribis Tormo, uma espanhola muito saibrista, absolutamente saibrista, que vai pegar uma Iastrenska, que é uma jogadora muito agressiva, e que depende muito da confiança dela para jogar. E a Sara Soribis Tormo vai fazer a ucraniana botar todas as bolas do lado de lá de novo. E se a Iastrenska não tiver afiada, a espanhola leva essa partida. Não sei como vai estar essa precificação, mas eu botaria aí no mínimo 50-50 de favoritismo. Se a Iastrenska vier muito abaixo de 2, o valor vai estar do lado da espanhola, na minha opinião. Depois a gente tem a Zidanecek, que não fez nada no passado, caiu na segunda rodada, era a cabeça de chave número 4 ou 5. Vai pegar o Macquale, não tem como falar nada. E depois um outro jogo interessante, que é a italiana Camilla Giorgi contra a sueca Rebeca Pettersson, que no começo da temporada vinha se recuperando de uma lesão. É uma jogadora muito competente, que tem um forehand muito forte, muito forte, que joga contra uma Giorgi, que é mais ou menos o que eu falei da Iastrenska. Agride muito, depende muito da sua confiança, e também precisamos estar de olho nos erros não forçados, que eu também comentei da Sakari. A Giorgi é um especial, a Giorgi é um caso clássico de que ou acerta tudo e ganha de 6-1, ou erra tudo e toma 6-1. E isso varia dentro da partida por várias vezes. Então, a mesma coisa, se estamos fora do mercado, olhando o jogo, e a Giorgi começou a errar muito, é hora de entrar contra. Se ela começou a acertar tudo, é hora de entrar a favor, e vice-versa. Se estamos lá dentro e ela começar a errar, sai fora, se estiver a favor dela, e ao contrário. Perceberam, né? Precisamos... O termômetro do jogo vai ser o radar da Giorgi. Por quê? Porque a Pettersson é consistente, tem um forehand forte, como eu comentei, mas ela não é uma menina que erra muito. É uma menina que joga o jogo. Joga o jogo. E, então, vai depender esse jogo aqui, o andamento dele, e para mim é muito difícil de se prever o final de uma partida como essa. É uma partida que, certamente, vai nos oferecer muitas oportunidades ao vivo, e vai depender do radar da italiana Camila Giorgi. Depois, para encerrar, para não dizer que eu não falei, tem a Vondruzova, que, para mim, deveria ser uma das favoritas para ganhar esse torneio. Pega uma jogadora que vai vir do Qualy na primeira rodada, mas a Vondruzova provou, durante as exibições, o que ela vinha me provando desde que perdeu a final de Roland Garros para a Barthes. Uma jogadora que tem muita dificuldade de fechar partidas, Rodrigo, e todo mundo que está nos ouvindo. Prestem muita atenção. Cuidado em entrar a favor de handicaps esticados a favor do Vondruzova. cuidado em não fechar posições a favor dela quando ela começa a jogar bem. Raramente ela passa uma partida sem dar um apagão e um apagão forte que dificulta ela, inclusive, a voltar na partida. Muita atenção com essa que é uma jogadora que eu gosto muito, que tem um talento fantástico, que sofreu com lesão no final da temporada passada, mas que está mostrando para mim uma deficiência emocional, psicológica como seja, não psicológica, mas assim, uma dificuldade de manter o emocional dela na mão e a concentração principalmente e que garanta vitórias para ela e que sem isso ela não vai chegar no topo do ranking onde ela deveria chegar com o tênis que ela tem. E daqui a pouco o Tiago Meirelles vai falar também sobre as apostas em si nesse torneio de Palermo o WTA International de Palermo eu quero saber se ele vai de steak cheia ou se ele vai segurar um pouquinho a mão nesta competição afinal de contas o tênis está voltando só agora depois de uma longa paralisação. Mas antes disso Tiago, eu anotava enquanto você falava aqui uma situação bastante importante para a gente ficar de olho também e aí falando do jogo especificamente que é a possibilidade de lesões porque os tenistas as tenistas as meninas nesse caso estão paradas há muito tempo ainda que um jogo de exibição aqui outro ali mas em ritmo de competição mesmo ninguém está o quanto que as lesões podem ou teoricamente até devem modificar o andamento desse torneio de Palermo. Rodrigão, a lesão é um assunto sempre muito pertinente para a gente que trabalha com tênis inclusive a gente já fez vídeo sobre isso já comentamos aqui também que a primeira coisa que o apostador precisa ter consciência é qual é a regra com relação a lesões que a casa de aposta que ele está atuando pratica e essa regra muda de casas para casas quando a gente fala de trading na Betfair no intercâmbio da Betfair a regra é bem clara tudo que acontecer no jogo é cancelado se a partida não for completado o primeiro set por causa de lesão depois que se completa o primeiro set tudo para frente vale na questão de trading mas quando a gente está falando de apostas até ao vivo e apostas pré-live a regra muda de casas para casas eu trabalho pré-live em tênis exclusivamente com a Pinnacle e a Pinnacle ela tem a regra igual a da Betfair se a partida teve o seu primeiro set concluído todas as apostas valem no vencedor da partida agora apostas em outros mercados handicap total de games e assim por diante todas as apostas são canceladas no caso do jogo não completar totalmente então estas regras precisam ser checadas caso você não utiliza a Pinnacle e a Pinnacle é a nossa indicação aqui porque é tudo isso que o Rodrigão já falou a melhor casa do mundo não limita as melhores odds e para tênis eu realmente não abro mão de fazer as minhas entradas na Pinnacle mas voltando para o aspecto do WTA de Palermo especificamente que é o WTA que retoma a temporada de tênis a gente precisa ficar muito atento muito atento porque nem todo mundo praticou nem em treino nem em exibuções da mesma maneira muitas jogadoras praticaram bastante outras a gente não sabe pelo menos tem muita jogadora que jogou quali que eu não tinha ouvido falar se estava jogando ou não se estava treinando ou não em uma academia particular em algum centro de treinamento no seu país não sei outras a gente viu jogando por aí mas isso não quer dizer nada não quer dizer nada por quê? porque o nível de estresse físico do corpo durante uma partida de exibição e durante um treino é bem diferente do que numa partida oficial então mais do que nunca mais do que nunca é obrigatório que a gente esteja assistindo a partida precisamos assistir a partida para evitar problemas advindos de jogadores que sintam lesão porque vão acontecer vão acontecer aí tem jogador inclusive que vai daqui a pouco está contaminada com o vírus e não vai saber de repente vai se sentir mal durante a partida vai saber a gente não sabe o que pode acontecer num torneio nessas condições ou a própria restrição de dieta de acesso de treinamento de presença de fisioterapeuta e tal daqui a pouco de uma rodada para outra não consegue fazer um trabalho de relaxamento que tinha que fazer normalmente o músculo pesa um pouquinho a mais gente a gente vai ter que ficar muito 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 ligado muito esperto porque os tempos são obscurso os tempos que nós vamos agora encarar são muito complicados muito difíceis e não tem por que não há motivo nenhum de a gente forçar a barra e pesar a mão aqui de graça e é claro que tudo isso será acompanhado de muito perto pelo Thiago Meirelles ao longo desta semana e você tem acesso gratuito ao conteúdo produzido pelo Thiago Meirelles em várias plataformas mas especialmente no canal free do Telegram do Thiagão o link está aqui na descrição deste TênisCast e olha de brinde para você vai muita informação lá também sobre futebol sobre outras modalidades esportivas canal é bastante eclético mas é claro nesta semana muita coisa muita informação também sobre o WTA de Palermo venha você também para o canal free do Telegram do Trading Like a Pro WTA de Palermo marcando a volta do tênis em 2020 Thiago e essa volta acontece após praticamente cinco meses até um pouquinho mais do que isso e é claro que aquele papo que a gente tem sempre no começo da temporada sobre o quanto a gente vai pesar a mão ou não lá em janeiro ele vem agora com uma força ainda maior porque em janeiro a gente fala de um mês um mês e meio ali parado do pessoal parado por conta das férias agora são cinco meses e não são férias é uma pandemia a própria dificuldade de treinamento e tudo mais a questão psicológica interfere muito como é que você está pensando em fazer como é que você aconselha os nossos ouvintes a fazer agora especialmente nesse torneio de Palermo no mês de agosto em relação a stake a pesar a mão ou não pesar a mão neste retorno do tênis profissional olha eu até fiz esse comentário para a galera do TLP os assinantes do grupo lá que receberam as piques para os jogos de qualifying que eu geralmente não envio eu geralmente não envio piques para qualifying mas as oportunidades eram tão boas porque até acho que os books estavam meio perdidos que eu não pude deixar de compartilhar o que eu achava interessante com os nossos assinantes e ali eu comentei no máximo meio stake no máximo meio stake por ser quale por ser WTA de Palermo por ser o retorno de muitos meses fora da competição normal enfim por tudo isso que a gente já sabe para quem vai para o trading é um pouquinho diferente na minha opinião porque o trading a gente tem muito mais controle do que está acontecendo ali especialmente se a gente trabalhar no primeiro set que é aquela coisa que a gente já sempre comentou que fala da estratégia do primeiro set que é por aí que os iniciantes devem começar porque tem a proteção de que se alguma coisa acontecer ali tudo volta para o lugar as casas cancelam tudo e caso você tenha um red por causa de uma lesão por exemplo no primeiro set você recebe o dinheiro de volta as apostas são canceladas e porque o mercado é muito mais estável ele é muito menos volátil dá para trabalhar com muito mais tranquilidade então aí eu acredito que dê para fazer um trade de maneira normal vamos dizer assim no primeiro set a partir do segundo set é que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado normal que a gente sempre tem que ter mas um pouquinho um pouquinho mais de cuidado vamos dizer assim eu estou me repetindo aqui mas a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cautela por essa questão da lesão que eu comentei e se acontecer a lesão no segundo set e a gente estiver exposto no mercado é babau já foi não tem o que fazer então tem que estar muito ligado e aí eu acho que a mão não precisa ser tão pesada especialmente na primeira rodada quando a gente for para as outras rodadas a gente já vai ter visto alguns jogos já vai ter visto os jogadores jogarem e a gente já vai conseguir estar um pouquinho mais ambientado e a gente pode já trabalhar mais perto da normalidade quando se fala em trading tá quando se fala em pré-live eu pretendo manter a cautela por no mínimo agosto inteiro foi o que eu comentei com o pessoal lá não tem por que a gente forçar a barra porque pré-live por mais que uma jogadora se apresente para o jogo tem sempre a questão de receber o cheque de participação porque a gente não pode deixar de lembrar que essas jogadoras estão sem receber dinheiro há cinco meses há cinco meses não pensem em vocês que está todo mundo aí com a vida ganha pelo contrário ainda mais um WTA desse que não tem as top 10 do mundo a melhor ranqueada aí se eu não me engano é a Martite número 15 do mundo a Mertens que está mais ou menos por ali também o resto é tudo 20, 30, 40 para cima no mínimo isso aí não tem vida ganha gente isso aí não tem vida ganha girar o mundo inteiro jogando tênis nesse nível profissional é muito caro então há cinco meses sem receber pré-live é diferente da live pré-live a gente não sabe exatamente o que pode acontecer e colocar dinheiro adiantado ali no mercado para se arriscar é um risco que a gente pode calcular e pode evitar vamos dizer assim quando for para a live a gente já está com o stream rodando estamos assistindo estamos vendo quem está para o que quem está afim quem não está afim no caso de alguma jogadora está ali só fazendo um papel e tal enfim aí a gente consegue controlar um pouquinho melhor então a minha dica não é uma dica é o que eu vou fazer quem quiser obviamente adapte ao seu método de trabalho mas é durante agosto inteiro no mínimo eu vou usar no máximo meia stake para cada aposta pré-live que eu fizer Tênis Cast o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil um produto trading like a pro com apoio oficial da Pinnacle eu lembro a você em finalzinho do Tênis Cast a gente vai anunciar uma promoção imperdível para você na Pinnacle a melhor casa de apostas do mundo fica a dica para você também o Tiagão falou sobre as piques que ele já mandou para o torneio de Palermo você conhecer o TLP Club o link está aqui na descrição deste Tênis Cast Tiago Meirelles explica a dúvida chegou pelo Instagram aliás abre parênteses fica de olho no Instagram do Tiago Meirelles sempre tem ali aquela Tiagão me ajuda aí que eu não entendo muito disso não como é que é é caixa de perguntas eu acho que é caixinha de perguntas acho que é assim que a galera fala eu também não sou muito ligado no Instagram a galera que me segue ali sabe que para eu botar a cara ali não é muito comum a não ser os nossos vídeos mas eu acho que é caixinha de perguntas caixinha de perguntas o pessoal entende é por aí mas você fica ligado lá no Instagram do Tiago Meirelles que ele está sempre colocando esta ferramenta para você ali fazer a sua pergunta fecha parênteses a pergunta veio do Curical4 é lá é o nickname lá dele no Instagram ele pergunta o seguinte Tiago você acha que neste retorno apostar nos underdogs ou seja nas zebras vai ter um valor acrescido e deixa eu mandar um abraço também Tiago antes da sua resposta para o Jota Duarte que pede para que você fale obviamente sobre o WTA de Palermo seu pedido já foi atendido meu caro Jota Duarte muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência mas respondendo ao Curical Tiago apostar na zebra eventualmente pode ter mais valor nesta volta do tênis? a pergunta ela é pespicaz vamos dizer assim porque acontece o seguinte depende da hora que a gente encontrar a zebra no mercado explico a primeira rodada do Qualify teve muitas inversões de odds desde o momento que o mercado abriu para o momento que ele fechou pré-live das partidas ou seja jogadores que abriram o mercado como zebra quando chegou o começo da partida já tinham virado favoritas e foi muito mais do que o normal isso quer dizer o seguinte que os books também estão destreinados na hora de precipitar os jogadores então apostar na zebra por apostar na zebra eu acho que não tem valor como nunca tem valor apostar por apostar o nosso grande desafio aqui é encontrar zebras de valor a partir de alguns erros dos books do mercado que acontece que acontece e aí está aí a prova acabei de dizer que teve no mínimo cinco jogos que inverteram o favorito e a zebra durante os preparativos do jogo vamos dizer assim então não é porque ninguém está jogando está todo mundo fora de ritmo jogo que a zebra qualquer zebra vira valor mas certamente as oportunidades vão estar mais presentes do que normalmente estão quando a gente está numa temporada normal acontecendo afinal de contas tanto os books quanto nós estamos treinando estamos treinados estamos acostumados estamos acompanhando os jogadores semana sim semana também e a gente sabe mais ou menos onde está todo mundo é mais difícil encontrar oportunidade agora não agora vai ter mais oportunidade isso não quer dizer que todas as zebras tenham valor é isso que eu estou falando não dá para sair apostando em zebra mas que tem oportunidade e vai ter é a minha expectativa mais oportunidades e aí se inclui zebras do que o normal sim concordo que sim então está respondida aqui a pergunta do Curical4 enviou lá no Instagram fica convidado aí você também para enviar o seu questionamento pode ser no Facebook pode ser no Instagram no site do Thiago Meirelles tradinglikeapro.com.br você tem os mais diversos meios de comunicação os mais diversos canais para falar com o Tênis Cast tradinglikeapro a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil acesse tradinglikeapro.com.br Thiagão vamos acabar com o suspense podemos colocar a promoção no ar ou não? vamos vamos colocar a promoção no ar porque na verdade a promoção deve estar indo para o ar mais ou menos nesse momento que a galera está ouvindo então é justo que todo mundo aqui se ainda não viu nas redes sociais também fique sabendo do que a gente está botando aí para comemorar o retorno do tênis Rodrigão então a parada é a seguinte meu caro ouvinte do Tênis Cast a partir de agora você que ainda não é cliente da Pinnacle e abrir a sua conta na Pinnacle pelo link que está aqui na descrição do Tênis Cast você que está no YouTube o link está aqui para você no YouTube você que está no agregador o link também está aí no agregador você que abrir a sua conta por este link e depositar R$50 vai ganhar um bônus de mais R$50 mas atenção promoção válida para os 10 primeiros que abrirem a conta então corre lá são só 10 abriu a conta por este link atenção ao abrir a conta por este link não esqueça do código VIP código VIP vai chegar um momento que ele vai pedir para você código VIP é o TLP de Trading Like a Pro abriu a conta por este link colocou o código VIP TLP depositou R$50 você vai ganhar R$50 a mais e Tiago não é bônus é mais R$50 um novo depósito para você poder girar esse dinheiro dentro da melhor casa de apostas do mundo e tem mais coisa ainda hein Tiagão tem mais coisa é isso mesmo primeiro os R$50 que a gente vai dar é dinheiro para apostar mesmo e vai ter ainda pacotes de piques de tênis até o final da temporada na faixa garantido pelo TLP e ainda vai ter o sorteio de uma vaga no curso Tênis Trading no meu curso de trading em tênis que está aí fazendo muito sucesso muita gente ficando bastante feliz com o conteúdo que a gente entrega lá então a gente decidiu também sortear uma vaga para quem fizer o depósito nessa promoção a gente vai fazer um sorteio para essa galera para voltar com tudo junto com tênis um conteúdo fantástico pix na faixa e um bônus de R$50 na conta tá bom ou quer mais Rodrigão? tá bom demais então corre lá para resumir primeiro os 10 que abrirem a conta por este link que está aqui na descrição com o código VIP TLP depositar em R$50 vão ganhar mais R$50 vão ganhar piques de tênis até o final da temporada e ainda concorrem ao sorteio de uma vaga no curso Tênis Trading do Thiago Meireles corre para lá porque é a promoção de agosto do Trading Like a Pro Reta final da edição número 30 do Tênis Cast o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil falamos sobre o panorama atual do tênis no mundo pós pandemia do novo coronavírus e o Thiago Meireles analisou detalhadamente para você tudo sobre o WTA de Palermo Thiagão desenferrujado preparado para operar para trabalhar para alimentar o Instagram alimentar o Telegram e a partir de agora também semanalmente com o retorno do tênis semanalmente também com o nosso Tênis Cast vamos que vamos né Thiago vamos que vamos desenferrujamos bem falamos até bastante eu acho né Rodrigão pronto pronto para a primeira semana de tênis oficial depois de muitos meses de espera e pronto se Deus quiser para um retorno de má frequência tem o WTA de Praga marcado para a semana que vem e depois temos Cincinnati enfim tomara que as coisas comecem a voltar a nossa normalidade pelo menos com a presença do tênis na nossa rotina forte abraço Thiagão a gente se encontra na semana que vem aqui no Tênis Cast um abraço para ti um abraço para todo mundo que está nos ouvindo muito bom estar falando com vocês de novo e até semana que vem keep it green valeu Thiagão nós somos o Tênis Cast o primeiro podcast especializado em trading apostas em tênis do Brasil um produto trading like a pro produção e apresentação de Thiago Meirelles especialista em trading apostas em tênis e do jornalista Rodrigo Gasparini também responsável pela edição deste episódio apoio de marketing em redes sociais de Marco Meirelles o Tênis Cast conta com o apoio da Pínaco a casa dos apostadores profissionais na Pínaco você encontra as melhores odds e os limites mais altos e nunca será limitado abra sua conta no link disponível na descrição deste episódio o Tênis Cast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no Youtube conheça o Trading Like a Pro a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil a todos muito obrigado pela audiência foi ruim demais a gente ficar cinco meses longe foi bom demais ter você conosco a partir de agora no Tênis Cast nesta edição por que não dizer especial de número 30 curtiu o conteúdo? curte compartilhe conte aos amigos vamos todos juntos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores e traders em tênis em todo o Brasil Tênis Cast está de volta na semana que vem um grande abraço até lá o Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil até a próxima edição Tênis Cast